Mais um vídeo no nosso canal Secret Shop, hoje com esse mix de prazer que é o nosso gelzinho Vulcano. O Vulcano, ele é um excitante unissex, não contém sabor, certo? Porém, ele vai dar a sensação de aquecimento, então ele esquenta muito, o nome já diz tudo, e vai reacender aí a chama do seu relacionamento com muita praticidade e eficácia. Se é disponível nas nossas lojas, qualquer dúvida, entre em contato com uma das nossas consultoras e não se esqueçam de deixar o seu like. E aí